As mulheres feministas frequentemente veem o conceito de sagrado feminino como o fortalecimento das mesmas e a valorização dos princípios femininos. As mulheres que estão dentro do grupo, exclusivamente femininos, estão começando a descobrir em primeira mão como esse sistema trabalha e como pode ser empregado como uma alternativa ao capitalismo, que é um sistema de essência masculino e patriarcal. E algumas feministas estão começando a utilizar estes em seus círculos. Camila Vandana, idealizadora do Círculo de Sagrado Feminino para Todas, com o objetivo de popularizar o acesso de todas as mulheres aos círculos de mulheres, dividiu com a gente seu conhecimento sobre a história e os desafios do sagrado feminino na atualidade. Hoje, a gente tem algumas comunidades. Não vou dizer que todas cultuam ou acreditam no sagrado feminino, porque eu não conheço. Mas a ideia de comunidade, de vida comunitária, ela já é uma ideia que vai ao oposto do sistema patriarcal, que é o sistema hierárquico, o sistema capitalista. Então, essas comunidades que estão surgindo, onde as pessoas às vezes nem trabalham mais com dinheiro, só trabalham com trocas, serviços e na colaboratividade. Então, isso já é uma forma desse pequeno poder, desses pequenos sistemas de gestão novos, com uma visão mais intuitiva, mais amorosa, mais comunitária, elas vão surgindo. Então, eu acredito que é possível, sim, por meio do sagrado feminino, porque é muito disso que se traz para o culto, que é como a gente vivia antigamente. Dizem que foi um tempo de harmonia entre o masculino e o feminino. Não necessariamente o matriarcado, que era onde a mulher se sobrepunha ao homem de forma política, mais as sociedades matrifocais, que eram as sociedades que eram focadas na mulher, mais o poder político era uma coisa igualitária. Aumenta, cada vez mais, no atual caminho da espiritualidade feminina, a necessidade do fortalecimento do poder pessoal, para remover as marcas sofridas dos séculos de opressão pelas estruturas e valores patriarcais, que impuseram regras de comportamento e crenças através de força, intimidação e agressão. Camila alerta para alguns desafios dentro do sagrado feminino. É necessário o sagrado feminino existir. Esse empoderamento é bom, porém, é perigoso cair no capitalismo, na mercantilização da espiritualidade, na apropriação do sagrado, que é uma coisa ancestral, práticas de pessoas pobres, oprimidas, e se apropriar disso para o comércio. Isso é perigoso. É perigoso cair nos estereótipos de gênero. E é perigoso cair na ideia de que mulher é superior ao homem. Todos esses detalhes são pontos negativos. Tem um movimento que está surgindo agora. Então é muito fácil que tenha deturpações ainda. Mas eu acredito que, ao longo do tempo, a própria espiritualidade vai afunilando isso. Nas antigas sociedades matrifocais, que são sociedades com poder político igualitário entre homens e mulheres, prevaleciam valores de solidariedade e parceria entre homens e mulheres, visando a sustentação, defesa e florescimento das comunidades. Até hoje, em certas tradições místicas e práticas mágicas, persiste o conceito patriarcal da liderança espiritual masculina, negando o direito e a capacidade da mulher em dirigir rituais, fazer iniciações, ter visões e revelações, ou receber mensagens espirituais. A razão oculta da permanência dessa superioridade continua sendo o medo dos homens em relação ao poder das mulheres no nível mágico. Estes dons sempre pertenceram a elas, mas foram negados e, ao utilizá-los, elas sofreram punições ou mortes. Por isso, o desafio atual das mulheres no caminho espiritual é superar seus medos, sair do isolamento e assumir seu poder. As mulheres atuais precisam de uma tradição isenta de valores e conceitos masculinos em que não se sintam controladas, podadas ou oprimidas, mas que também não ative nelas a rivalidade e arrogância, conscientes ou não. A autoestima feminina será reconquistada quando a mulher se sentir livre do controle patriarcal, tendo direito para usar suas habilidades psíquicas e criativas, sem se preocupar com aprovação, aceitação ou rejeição masculina. As mulheres atuais devem se unir em uma mesma busca espiritual, conscientes de que o empoderamento de uma irmã não ameaça as outras, pelo contrário, contribui para fortalecer a todas. Camila Vandana explica sobre as origens dos desequilíbrios entre o feminino e o masculino pela visão do sagrado feminino. Quando a mulher não tem uma referência de divindade feminina, ela só tem uma referência de divindade masculina, ela não se identifica com o divino, ela não se vê como uma coisa sagrada. Então, ela sempre se vê de uma forma inferior, porque vê o Deus, o masculino, como a sua divindade e o feminino como uma coisa secundária. Então, isso gera muitos desequilíbrios na sociedade, na mulher, porque uma vez que a mulher não se vê, não se identifica com o sagrado, ela sofre toda a forma de abuso, porque ela não consegue se empoderar. E através dessa crença de que o feminino é inferior, o patriarcado se mantém. Porque que força teria o patriarcado para se sobrepor à mulher, para cometer abusos contra a mulher, de todas as formas que a gente conhece, se as mulheres soubessem que elas têm poder, que elas têm o sagrado e que elas são divinas também. Quando as mulheres se curam, automaticamente elas curam a terra. E por meio de práticas rituais, tanto individuais como coletivas, se trabalham na cura interior dos traumas, dos abusos, que já vêm das nossas ancestrais, que ficam nas memórias de vidas passadas, memórias que a gente tem na nossa genética, né? Também se trabalha na cura do planeta. Então, o sagrado feminino, ele tem uma visão bem ecológica também. Camila, comenta sobre o seu trabalho social nos círculos de mulheres. É uma ideia que eu tive para a expansão do sagrado feminino para lugares onde ainda não tem e para pessoas que não têm acesso. Como eu estudo muito, assim, autodidata, e eu sinto esse chamado para ensinar, para orientar outras pessoas, eu venho me preparando para isso. Então, eu tenho esse projeto com o intuito de, junto de outras irmãs, também, né, é passar conteúdos de sagrado feminino por meio de e-books e vídeos e também, a longo prazo, pretendo fazer alguns encontros, né, que estão sendo estudados ainda, como que isso será feito, né? Mas a ideia é ajudar outras irmãs a formarem novos círculos, né? Então, a multiplicar esses círculos. É uma questão pessoal, claro, mas também é social. Todos os dias, por milhares de anos, mulheres são diminuídas e caladas quando atuam profissionalmente e em temas públicos. Uma sociedade que cala não só as mulheres, mas também a energia feminina presente em todas as pessoas, energia de criação, sensível, acolhedora e intuitiva, eu toquei nesse ponto porque, para mim, isso é chave. Mais mulheres, negros, índios, mais jovens, pessoas com deficiência, anciões referentes em sua comunidade, gente de todas as classes sociais, tendo voz e vez. É este caldo que vai nutrir as empresas, instituições e esferas de poder com a energia de diversidade da alma brasileira. E, ao falar sinceramente o que sinto, me abro para ver pelos olhos dos outros, o que vai além de mim. Por isso, falar de espiritualidade é falar de preconceito, racismo, de injustiças sociais, partir da dor pessoal e tocar nas feridas da vida. e vibre, fazer existentes 궁금os, stabbed骨 6 perfis, a Colته, o nosso pericativo, e a nenhuma traducção colorsa, E...